Salve galera, sou velho caçado aqui galera Galera, tô com essa máquina aqui na hora Kalimbo 36 Kalimbo 36 Pessoal, tô aqui numa serva Comentar com o tio bem que assim Olha que assim, tá comenta com o tio O parceiro tá pra ali Noutra serva, ele também tá comigo Mas, não é muito, não vai tá comigo Pois é pessoal, deixa eu ver o que que tá aqui Se tá alguma coisa, se aparecer alguma coisa Talvez dá pra filmar pra vocês Olha, tá vendo a mão da rua Tinha uma aqui aqui sim Olha, tá vendo que o parceiro matou Um abraço aí galera, tamo viu Daqui a pouco eu falto confite aí pra vocês aí Se for inscrito, se inscreve no canal aí galera É nóis Tá vendo?